Quem que é Mocius? Quem que é o cachorro ser vergonha? Quem que é o cachorro ser vergonha? Hã? Quem que é o cachorro ser vergonha? Hã? O que que você quer? Ó o gato! Ó o gato! Vocês querem ouvir o gato? Vocês querem ouvir o gato? Oi! Ó o gato! 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 É, 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 é Quer que você esteja, rapaz? É, é, é